Salve pessoal, beleza? Acabei de pegar o cupom de R$ 1.200,00 para Lenovo para comprar notebook mais barato. Eu estou aqui galera, tá? Com o meu cupom de R$ 1.200,00. Tem várias ofertas aqui, cupom para você estar resgatando para Lenovo. Esse aqui é o site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Lenovo. Inclusive vou deixar o link dessa lista de cupom da Lenovo na descrição do vídeo. Está o link dos cupons da Lenovo atualizado, o link também está no comentário fixado. Lembrando que pode ser que quando você clicar nesse link, já vai ter chegado um novo cupom para Lenovo. Ou uma nova promoção, uma nova oferta, porque sempre está sendo atualizado a lista de cupons e de ofertas da Lenovo. Aqui no Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Lenovo, que tem parceria também não só com a Lenovo, quase mil lojas já. E aqui galera, no link do, já vou mostrar o cupom para você, mas aqui no link do comentário fixado, também vou deixar o link para você de cupom de desconto de loja bônus. São cupons da Acer, Dell, Avel e Amazon. O Cupom99 tem parceria com todas essas lojas, você consegue ótimos cupons também para comprar um notebook, por exemplo, mais barato. E no link da descrição do vídeo, também deixei o link para você, dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto da internet, tanto para Lenovo, como também outras lojas da internet. Então tem o cupom de R$1.200 aqui, galera, link de até 60% no Lenovo Friday. Para pegar o teu cupom, clica em ver cupom, cupom99 ele vai te dar acesso ao cupom quando você clica em ver cupom, ele vai copiar o teu cupom no automático e a única coisa que você vai ter que fazer é clicar em ir para o site, você será redirecionado para o site oficial da Lenovo. Você escolhe o produto que você quer comprar e cola o cupom no carrinho para então ganhar o teu desconto do cupom, tá? Esse cupom, galera, é válido por mais três dias, tá? Então, depois dos três dias pode ser que vá chegar um novo cupom ou vai ficar só links de ofertas, tá? Mas todos os links que você está buscando, né? De cupom Lenovo, cupom de loja bônus, grupos, né? Para você pegar todo dia um monte de cupom, links tudo aqui abaixo, descrição, comentário fixado, é só clicar, beleza? Então é isso aí, galera, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal, até uma próxima, valeu e tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!